E a regra importante, pessoal, ó, é essa doença aí, ó, vocês estão rindo de uma pandemia, ainda está tendo surto dessa doença, mas, professor, por que não está morrendo plantamente agora? Por causa da vacina, certo? Lembrando, pessoal, que a vacina, ela não evita que você pegue a doença, mas a vacina, ela permite o seu corpo se defender mais rápido e melhor contra a doença. Então, todo mundo que tomou a vacina, dificilmente morreu. Por que que eu falo isso, pessoal? Covid-19 não é gripe, tá? Tem gente que fala ali, ó, que essa doença é uma gripezinha, entendeu? Pode falar. Não, não fala, não me dê nada lá, por favor. Pessoal, lembrando, isso aqui não é uma gripezinha, tá? Isso aqui foi uma doença muito séria, que em um ano e meio, o pessoal matou mais de 300 milhões de pessoas. Em um ano e meio, o pessoal matou mais do que a população de Santana de Parnaíba, Cajamarca, Jundiaí, Baberim e Pitapora, Jundiaí. Para vocês terem uma noção, gente, esse vírus, ele é parente de uma família que nós já conhecemos as liens. Existe uma família, pessoal, de vírus, chamada Coronavirid. A palavra Coronavirid é vírus que tem uma coroa. A palavra Coronavirid é a palavra coroa. É o vírus que tem uma estrutura, ao redor ele, que tem uma coroa. A família Coronavirid, ela foi descoberta há muito tempo atrás, em 1957, quase 100 anos atrás. O interessante é que a palavra Corona, significa coroa, a palavra Corona, pessoal, eu vou mostrar as imagens, todas que você vê uma imagem de Micrografia Eletrônica ou Microscopia Eletrônica, você vê que ao redor do vírus parece a última coroa de rei. Uma outra coisa, pessoal, dá uma olhadinha nessa imagem aqui, eu acho que é a melhor imagem que vocês podem ver. Isso aqui são vários coronavírus úteis tirados do espírito de uma pessoa. Se vocês olharem ao redor, lembra vagamente aquela coroa daqueles reis da Idade Média, aquelas coroas pontudas. Por isso que esse vírus é chamado Corona. Uma outra coisa interessante, pessoal, aqui é uma simulação de computador mostrando como o Coronavirid gruda na célula. A célula tem essas proteínas e o vírus também tem. Lembrando que essas proteínas são como se fossem pregadores de pastel. Aqui dentro tem pulos, então o vírus gruda, trava e injeta o DNA dele, o que vai entrar por esse tubo e entrar dentro da célula. Literalmente falando, cientistas, faça por gentileza. Gente, Corona, fez a palavra coroa, vai, fez a palavra virus, que significa vírus, o D significa disease, que significa doença. Em 19, pessoal, foi o ano em que o Coronavírus foi descoberto e transmitido para as pessoas. Na verdade, pessoal, o Coronavírus, ele já estava causando, como você imagina, desde outubro de 2019. E quando ele estourou, foi em novembro de 2019. Olha para vocês terem uma noção, novembro, dezembro, janeiro. No dia 20 de janeiro, pessoal, de 2019, o Coronavírus chegou no Brasil. Ou seja, em dois meses e meio, Gabriel, o vírus saiu da China e chegou no Brasil. E esse é o Brasil? Esse é o Japão. Não, o problema não é o chinês. Não é o chinês, não é problema. O vírus podia ter surgido em qualquer outro lugar. O que vocês têm que tomar noção é que, como o Coronavírus, ele usa a mesma regra da gripe, passar por espirro, passar por contato, a pessoa que está contaminada, ela passa por um monte de gente, que passa por um monte de gente, que passa por um monte de gente, que a pessoa chega lá no avião contaminada, ela contamina o avião todo, aí as pessoas que estão no avião pegam a doença e vão para o boleto. Mas você tem uma noção, gente, o Coronavírus chegou mais rápido da China para o Brasil, porque muita entrega que você pede da China. Lembrando, pessoal, que o Coronavírus, ele tem um outro nome. O Coronavírus, ele tem um outro nome. O Sars-CoV-2. O Sars-CoV-2, pessoal, porque ele é a evolução do Sars-CoV-1. A palavra Sars-CoV significa síntome aguda respiratória. Basicamente, cientistas, quem tem Coronavírus, quando morre, morre porque o sistema respiratório para de funcionar. A pessoa, ela puxa o ar, mas ela não consegue respirar. Então, quem pega Coronavírus, pessoal, literalmente falando, e fica muito grave, precisa ser entubado para não morrer. Porque a pessoa puxa o ar e não consegue respirar. É desesperador. Por que eu falo isso? A palavra Sars-CoV-2 significa, pessoal, que ele é um vírus evoluído do Sars-CoV-1, que ele adorou aqui nos humanos há 12 anos atrás, pessoal. O interessante é que lá na China, o Sars-CoV-1 causou uma epidemia em 2009. Só que os caras conseguiram controlar. E aí, esse vírus, pessoal, foi transmitido para alguns animais. Nesses animais, se eu não me engano, foi um morcego ou um macaco. Nesses animais, o vírus evoluiu. E quando esse vírus evoluiu, ele virou o Sars-CoV-2. Aí, ele voltou de novo a atacar o ser humano. E como romaram esse vírus, o Sars-CoV-2, ele se reproduz muito rápido dentro do nosso corpo, rapidamente, ele passou para as pessoas. Por que eu falo isso? Aquele seu amiguinho lá, que fala que a vacina não funciona. Olha, pessoal, o que acontece quando uma pessoa pega o coronavírus sem ter tomado a vacina? Ela precisa ser entubada. E quando a pessoa chega a ser entubada, você sabe qual é a chance dela viver? 20% só. Pessoal, para vocês terem uma noção, o coronavírus, pessoal, como ele para, o sistema respiratório da pessoa, ele é chamado de síndrome aguda respiratória, a pessoa precisa ser entubada, pessoal. Imagina se enviar um tubo na grossura de um canduíte na garganta, que chama a pessoa. A pessoa não vai deixar. A pessoa não vai deixar. E como a pessoa não vai deixar porque dói, você vai ter que sedar a pessoa. Então, a pessoa só consegue ficar entubada desse jeito, porque ela está anestesiada. Então, pessoal, para aquela pessoa que fala que vírus não existe, para aquela pessoa que fala que vacina não funciona, bota para trás, por favor. Por que hoje a gente não está entubando mais tempo com a gente? Para o nosso da vacina. Toda vez que a gente tiver uma vacinação, o pessoal não esqueça. Toma a vacina. Pega aquele teu amigo negacionista, pega aquele teu parente negacionista pessoal. Não, liga para ele. Olha para ele e fala assim, você não acredita em vacina? Beleza. Quanto mais anti-vacinas, menos anti-vacinas vai sonhar. Uma outra regra, pessoal, cuidado. Eu vi muita gente morrer em hospital, porque quando a pandemia surgiu, falou que não existia, falava que era coisa inventada pelo governo, falava que a vacina era uma criação do governo para tirar dinheiro da população. E hoje, você já quase não vê pessoas entubadas porque as pessoas, felizmente, tomaram a vacina. Fala, meu grande amigo. Volta lá, volta lá, por favor. Volta. Essa, homem. Pessoal, para vocês terem uma noção, chegou o momento, pessoal, em abril de 2021, perdão, que estava morrendo, 2020, perdão, que estava morrendo tanta gente que você não tinha lugar para guardar cadáver. Você quer ver uma coisa que mais me magoava? Era você ver um monte de gente morrer, pedir no ar, me ajuda, por favor, você não poder ajudar, porque você não tinha estrutura para ajudar. E aí, você chegar em casa, cansado de ver tanta gente morrer, e chegava um infeliz na rede social dizendo que o vírus era uma invenção. Meu Deus! E eles falam assim, não, eu quero, eu toco cloroquina para o vírus, gente, cloroquina para a malária. em algum momento, algum infeliz, com todo o respeito que estava nesse vídeo, disse que a cloroquina trata o coronavírus. Não trata, pessoal, não tem. Eu vi gente na alta escola que eu dava aula, ah, eu tome ivermectina, pessoal, ivermectina é para verbo, para piolho. Mas por que que toma? Porque o político de estimação dela disse que fazia bem. Pessoal, político, sabe política, médico sabe medicina. Pessoal, com todo o respeito, é horrível, foi horrível. Ainda bem que isso passou. Está mais pelo pressor. Tem pessoas com coronavírus ainda? Tem. Tem gente morrendo com coronavírus ainda? Tem. Mas bem menos. Hoje, por dia, morrem 3, 4, 5, 10 pessoas, o máximo. É, é muita gente ainda. Mas geralmente quem está morrendo, Gabriel, são as pessoas que não tomaram a vacina, são pessoas que são imunodeprimidas, tem um organismo fraco. Pessoal, por que que eu falo isso? Toma cuidado. Coronavírus, o sintoma é igual da gripe. É difícil até você saber quem é quem. O que nós sabemos hoje é, quem tem coronavírus, a tosse, é uma tosse seca. Dá febre, Nicole? Dá. Mas está pouquíssima febre. Então, às vezes, a pessoa está tossindo e está sem febre. Outra coisa, dor de garganta. Quem aqui já teve coronavírus, provavelmente sentia a garganta ardei. Arde, arde. Parece que você... Eu fui de sua casa, e eu, nossa, eu nunca jacei tanto na minha vida. É a sua respiração que estava debilitada. Para vocês terem uma noção, gente, pega o que você falou, dificuldade em respirar. Se você... Está sentindo lá? Não está com febre. Não deu febre em você? Não deu, né? Se você não está com febre, gripe dá febre. Gripe dá febre. Chega no hospital com febre, o médico já associa que você está com vírus, não com coronavírus. Um detalhe, pessoal, é que em alguns casos, o vírus é incumido e ele ataca o intestino da pessoa. Aí o vírus começa a se reproduzir no intestino. Então, dá diarreia. São poucos casos, mas dá. E pneumonia. Eu vi muita gente que se tratava com a citronicina no hospital e aí a pessoa falava, não, a citronicina combate o coronavírus. Não combate. A citronicina antibiótica, ela é feita para tratar a pneumonia. O problema é, quando a pessoa tinha coronavírus, ela acabava de se tratando a pneumonia e ela não via mais rápido. Então, o que o médico tinha que fazer? Tratar a pneumonia para ela não morrer. Então, a maioria das pessoas que estavam com o coronavírus, o médico já estava dando a citronicina para evitar que desenvolvesse a pneumonia. Outra coisa, pessoal, cuidado. Está sentindo fraqueza? Está sentindo a garganta arder? Está com tosse seca? Vai ao médico, pessoal. Imagina você vindo com o coronavírus, imagina você com o ciro, você espalhando por toda a sala, imagina você contaminando as cartelas, as mãos dos seus amigos. Tenha esse pensamento. Eu vi gente aqui no bairro e quando pegou o coronavírus, a pessoa fazia questão de tirar a máscara e trabalhar na rua. Eu conheço gente aqui que tinha bar e quando pegou o coronavírus, pessoal, com todo o respeito, fez questão de trabalhar sem máscara no bar. Dava a intenção, Nicolás, você sabe quem é, provavelmente. Dava, Ezequiel, perdão a palavra, não é maldade, eu sei que você tem esse bom pensamento. Dava a sensação, Max, porque a pessoa queria passar o coronavírus para a outra. Ô, professor, eu mando você e na rua o coronavírus, eu não passo a outra. Entendeu? E, pessoal, cuidado, pessoal. Só para você ter uma noção. Tá, professor? Entendi direito a diferença. Ó, sintomas. Coronavírus e gripe. Tem diferença. Primeira regra, pessoal, febre. Coronavírus, dá, febre, dá. Gripe, dá, febre, dá. Então, às vezes, pela nuvem não, mas coronavírus dá menos, é, nem menos. Mais dá. Cansado. Coronavírus dá pouco. Gripe dá mais. Tosse. Coronavírus dá muito. Gripe também. Então, não dá para saber. Então, vamos dar cuidado, mas faz diferença um pouco. Falta de ar, dá. Gripe. Dificilmente, você vai ter falta de ar. Tá com o sino, com falta de ar, grande chance de ser coronavírus. Outro detalhe, dor no corpo, coronavírus não dá. Pessoal, conheço gente que jogava bola, estava sentindo só uma falta de ar chata, mas estava bem. Agora, gripe, pessoal, parece que a gente sumou, você. Então, olha aí o que é bem, pessoal. Você pode ir socando de noite. Outro detalhe. Você solta. Coronavírus. Não, quase não faz a pessoa espirrar. Gripe também não. Ah, mas professores, geralmente a pessoa, ela espirra por algum que fica alérgico que ela está passando. Outro detalhe. Coronavírus raramente com o próprio nariz. A gripe não, ela não com o próprio nariz. Então, você tem que ficar esperto com isso. Dor de garganta, coronavírus às vezes arro. Gripe também. Catarro, coronavírus quase nunca dá. Agora a gripe, ela já dá. Diarreia, é raro, mas tem? Coronavírus também. Outro detalhe. Dor de cabeça. Coronavírus dá pouco. E gripe dá de leve. Então, tem essas pequenas diferenças, pessoal. Mas lembra, isso aqui pode variar conforme a pessoa em pessoa. Na dúvida, vai lá no coxinho, pessoal. O pessoal faz um teste em dois minutos. Diz pra você se você está ou não com essa doença. cultural não, não vai precisar de uma coisa. Eu lembro, pessoal, lembrando, pessoal, que os hospitais aqui estão bons comparado a... Alice. Eu lembro, pessoal, eu tô dando, eu tô dando uma vacina, sempre tem o medo. Mas só que eu sempre tenho um pouquinho de paragem. O medo de morrer deve ser maior que o medo da vacina. Gente, lembrando, como é que dá? Você não dá. Toma a vacina. No caso, se você pegou isso, menino, é igualzinho. Você tem que diminuir os sintomas. Tá com falta de ar, entuba. Tá com dor no corpo, entuba. No caso, a pessoa, quando ela ficou com falta de ar pra ela não morrer, precisa entubar o paciente pra ele poder arrespirar. Mas, professor, por que a pessoa depois de um certo tempo ela sai do entubamento? Porque o organismo dela venceu o coronavírus e ela volta a respirar o normal. O problema, pessoal, é que, infelizmente, quando você chega a entubar um paciente, a chance dele viver, pessoal, é muito pouca. Tá? Então, toda vez, pessoal, que alguém falar que o vírus é só uma doença que não existe, lembra, pessoal, que muita gente morreu ou porque sofreu com essas pessoas ou porque pagou pra ver. Lembrando, pessoal, que o Brasil foi um dos países que mais atrasou a vacinação. Nossa, Diego, você tá rindo? Tá? Eu respeito, Tietchan, tem gente que rindo a morte dos outros. Cara, eu olho pra isso aqui, ó, volta, volta, volta. Eu olho pra isso aqui, parceiro, perdão a palavra, imagina um pai de família que ama pessoas que provavelmente não vai voltar pra casa, vai voltar no caixão. se você olha pra uma pessoa dessa, se você sente vontade de vir, pessoal, comece a ver que tipo de ser humano você é ou está se tornando. É se ela no espelho. Não, se você olhar no espelho, chefe, isso aí é pra viver. O que eu quero é que vocês tomem cuidado, pessoal, é que muita gente morreu, tá? Espero que nunca esteja mais uma pandemia, mas se tiver uma pandemia, pessoal, vamos começar a deixar de acreditar nos políticos e acreditar nos cientistas, porque são os cientistas que fazem a fazê-los. Não é? Fecha o vídeo um pouquinho, cuidado.